Agora está reservado, mesmo assim faz leio, ele pega o, a pessoa limpa, limpa, limpa o negócio desse cheiro, tu procura, tu não fica parado não, porque congregação não é mistura, tem congregar e ação, não é congregar e ficar parado não, é congregar e ação. Eu passei sete vezes, eu passei sete vezes ali, só vinte, só vinte, só vinte, só vinte, só vinte, só vinte, e sem ninguém me compara. Aquele momento, o pastor de Salvador, ele jogou uma palavra, ele estava na manhã, eu nem senti, mas ele veio aqui para poder, dizer, você, 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 você está, e vem aqui para frente, Então, é um local, mas, vamos contar agora, a entrada, acho que é meio ruim, volta, passo a passo, puxa, puxa.